Olá meu amado, minha amada, salve Maria Santíssima. Hoje é dia 11 de junho, seja mais uma vez bem-vindo aqui no nosso canal, neste nosso projeto Leitura Orante da Palavra do Senhor, acompanhando a passagem bíblica que nos inspira a sermos pessoas mais santas e melhores e sempre buscarmos o caminho bom, o caminho certo para nossas vidas, né? Nós estamos aqui seguindo com o capítulo 11 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios e hoje vamos ler os versículos do 4 ao 6. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta falta o respeito ao seu Senhor. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta falta o respeito ao seu Senhor. E toda mulher que ora ou profetiza não tendo coberta a cabeça falta o respeito ao seu Senhor, porque é como se estivesse rapada. Se uma mulher não se cobre com um véu, então corte o cabelo. Ora, se é vergonhoso para a mulher ter os cabelos cortados ou a cabeça rapada, então que se cubra com um véu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa tradição do véu é muito bonita. É uma tradição, né, de olha, de dois mil anos atrás. Está em São Paulo, né. O homem, quando ele vai se dirigir a Deus, se ele tiver de chapéu, de boné, ele tem que tirar. Porque se ele estiver com a cabeça coberta, é uma falta de respeito com o Senhor. E já a mulher é o contrário. A mulher tem que se cobrir com o véu. Então era lindo antigamente, quando a gente via na nossa igreja católica, as mulheres, né, desde a sua primeira comunhão até o final de suas vidas, participavam da Santa Missa com o véu na cabeça. Isso foi tradição durante muitos e muitos e muitos e muitos anos na igreja católica. Infelizmente, hoje essa tradição já não existe mais. A gente até vê uma ou outra mulher de véu dentro da igreja, mas não são todas que colocam. E aqui é uma orientação, assim, bonita. Não é que seja obrigado, né. Ninguém é obrigado a colocar o véu, as mulheres colocarem o véu na missa. Mas é tão lindo quando uma mulher vai e ela se cobre com o véu para assistir a Santa Missa. Se todos nós pudéssemos fazer isso, né, eu acho maravilhoso. E confesso pra você que eu tenho desejo de fazer isso. A vontade é grande. Mas, nas missas que eu frequento, ninguém faz. Então, às vezes, eu seria até motivo de escândalo. E por caridade, eu deixo de fazer isso. Mas é maravilhoso. E eu aprovo essa devoção. Acho muito bonito. Nos lugares em que as igrejas, né, todas as mulheres ou várias delas colocam o véu para assistir a missa. É a coisa mais linda. Então, vamos terminar rezando juntos. Obrigado, Senhor, pelas tradições maravilhosas da nossa Santa Igreja Católica. São tradições riquíssimas. Quando as pessoas compreendem o seu valor, elas se tornam tão profundas e tão bonitas. Porque são tradições, são hábitos, são costumes, que nos ajudam a estar mais ainda unidos a vós. Ajudai-nos a compreender, a não julgar o outro. E a buscar viver todas as tradições que nos são acessíveis. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.